Foi falar assim, tia, porra tia, porra tia, eu saí de lá tia Assalto de uísque Porra tia, caramba, essa porra é minha tia, eu tô pagando Qual é a chave, qual é a chave, qual é a chave Fala tia, esse aqui é o meu primo doido, tá Um beijo